Fala aí galera, aqui é o Vernixians para mais um vídeo do canal E hoje galera, estou aqui com um jogo diferente que eu não joguei ainda Que é Ninja Rebirth, galera, pelo que eu saiba é isso Então, bora começar aqui o jogo Tem essa historinha todinha que eu não sei Que eu não vou pular porque parece ser bem interessante Eita, uma galera Tá bom Tá bom, pronto Acabou a historinha Eita, já tem um giralho, velho Pera, pera, pera Ah, dá para ele usar a técnica da raposa Eu gostar Eu quero usar a técnica do Jiraiya, parece ser bem interessante Boa É um sapão doido, tocando fogo Bate nele Caraca, que o Madara fez agora Agora só falta o Madara, o Jiraiya morreu Eita Mataram o meu Jiraiya, velho Eita, o Rock Lee, ó Nossa, velho É o que o cara pensa, mano Ele dorme e ele pensa nisso, velho Tadinho que isso não vai acontecer, meu Olha, eu ganhei O Rock Lee, que legal Mas que legal Agora tem Tem Grátis Tem a Tenten O Rock Lee E o Naruto Ótimo Ótimo Já tem o Naruto Eu tentei E não sei o que Mas dá as contas Então bora começar aqui O game Será que tem como evoluir Eles? É, tem Porque eles ainda estão no level 1, né, galera Então bora começar aqui Com os carinha mó ruim E o Konohamaru Já passamos um Caraca, olha o pouco de vidro Que os caras estão E morreu Então bora começar aqui Um bagulho doido Bora matar o Naruto Nossa, mano Que combo, hein Meti um combo aqui no corpo Bora mata Agora vamos matar Agora vamos matar aqui o Naruto Não adiantou muito bem Mas vai Mata Conseguimos a primeira fase, galera Três estrelas Três estrelas E ganhamos esse trenzinho aqui Que eu tô clicando Pô, essa musiquinha É muito chata, velho Eu tenho Que acho que que é isso Consegui 5 diamantes Consegui 60 E eu não sei mais lá das contas Ninja Agora eu tenho que evoluir o Rock Lee A ninjutsu dele, galera Ah, tem como eu evoluir eles Com esse trem aqui, é Então Depois eu evoluquei Talvez isso pode ser importante Que eu ainda não sei muito Que eu tô muito noob Tá ligado? Esse jogo aqui é bem legal Eu gostei dele O que que eu faço? Nada Até agora nada Tem como eu conseguir o Sasuke O Yondami Hokage O Minato Namikaze Então Bora batalhar outra vez, né Eu acho que é aqui que se perto Não Não Não, é aqui É aqui Pronto, galera Então bora pra segunda fase Bora lutar Tamo na porradaria O Konohamaru já morreu Eu não sei se aquilo lá é o Konohamaru Mas parece Não parece tanto Mas eu acho que é o Konohamaru Ó, galera A Guren Essa aqui é a Guren Dos episódios Lá do 100 Do Naruto Tipo Um projeto Episódio 100 Por aí Quem assiste Naruto Vai entender É uma mulher Muito estranha Com cabelo Roxo Como vocês viram É uma das melhores personagens que eu já vi No Naruto Ela é meio que uma vilã Né, galera Ela tem o Minjutsu de cristal Então, galera Se vocês gostaram desse vídeo Já deixe seu like Se você quiser que isso vire uma série Já explode de like aí, galera Então Tamo junto Falou E tchau